Ainda grande avião, fui pagar a conta, quase me bateu Disse que não depende de homem pra eu ficar tranquilo Cheio, confesso que eu sinto jeito, mulher independente Fez eu me apaixonar, eu disse admiração Pra eu me tornar um grande homem, só faltava essa mulher Hoje eu prefiro sim, nem minha Ficar dentro da casinha, vivia no cabaré Cheio de mulher, tava gastando energia Toda respeitada ela vem, diferenciada até no jeito de andar E não se ilude pelas de cem, se a gente vai no giro, ela também quer pagar A conta eu vejo depois, ela sabe do seu valor e provocar calor Um beck, um pack, um ice, fica à vontade, louca pra fazer, sacanagem Eu não sei dizer o que cê tem, algo me impressionou de verdade Eu não vi maldade, desde quando a gente se trombou naquele bar Sempre diferente ela forga, de bubu, sal e pimenta Eu sei, eu vou ter que te confessar, nenhum maloqueiro aguenta Muita é só briga sem se apegar, enquanto a Mary Jane rola pelo ar Sabota, não deixa eu desenrolar, e eu aqui fascinado na sua sentada Campos suados, colados, juntos, mais conectados Somos oposto do afago, mesmo assim, mais apegada Amores sofrem mostrados, a dor esbocha nos lados Sem você nada engraçado, com você é tudo mudado Cê é tipo o Google da minha vida, tudo que eu procuro eu encontro em você Sempre que me chama de vida, sempre te respondo que cê é meu bebê A lua até beijou o mar, pra não ficar de vela vendo beijo meu e dela Os quatro beat do que se amam, eu, você, o ma e ela Como aquela um milhão achei, relutei bastante mas não teve jeito Cheia de visão, me identifiquei, o meu orgulho arranquei do peito Hoje é progresso e love, e eu no toque de um belo trator